O seu verbete tem um efeito avaliador, né? Porque através do seu verbete, nós... Então ele não está funcionando. Eu falei que o seu verbete tem um efeito avaliador, né? Para nós, com CINSE, com CX presente, lógico. Porque através dele nós podemos nos posicionar. Quais os efeitos que nós estamos tendo até agora? Estamos aplicando a nossa PROEX de acordo com as ideias que nós acessamos ou não, né? Então eu achei muito importante que eu estou escrevendo o verbete também dentro dessa linha. E me deu assim, porque a ideia... Vocês vão até rir. Mas a ideia que eu tinha é que, no caso, você ou os outros intermissivistas mais novos que estão com cursos intermissivos mais recentes, que vocês carregassem, assim, nas costas tudo que... Já soubessem de tudo como é o curso intermissivo. Bom, se eles fazem isso, o Filipe, então, que é tão novinho, que já é um epicô, né? Então, isso para a gente, para nós de mais idade, né? Do longevitar, isso é bom para a gente. Para a gente fazer uma analogia, né? De como nós nos encontramos, como vocês se encontram. E o que nós podemos aumentar em cima. Você sabe o que eu vejo, Rosa? E acho que, quanto mais a gente desmistificar isso intimamente melhor, que o ser humano tem a tendência a sempre colocar que o outro é melhor e que o outro é mais capacitado para executar as ações que ele precisa, entende? Então, isso que você está falando, é a gente tirar o lock externo e colocar no lock interno. É, lógico. A ProEx, ela é pessoal. E deixar de ser louco. Deixar de quê? Que não está louco? Não entendi. Agora, ó, ela trabalha com criança. Então, ela está falando que você é novinho. Escuta, ele é novinho, mas está com a manga arregaçada. O homem é uma fera. Mas é, não, mas eu vejo. Eu acompanho. Não é que é novinha, senão. Estou sempre assim com ele. Acompanhe o trabalho dele. Ainda não. Ele não é balzaco ainda. Não, eu admiro muito o seu trabalho, né? Entendeu? Então, isso é o que eu falo, assim, novo em relação a mim. Ele pode ser meu neto. Então, isso é o que eu estou falando. Então, isso é muito importante, né? Para a gente do longevitável exemplarismo, né? De vocês. Não só você, como todos os inversores, né? Então, muito obrigada. Eu, Rosa, o Felipe é uma fera porque ele sabe articular os pensamentos, coloca as palavras tudo certinho. É um dos que tem mais, vamos dizer, totalmente desembaraço de articulação, de comunicação entre nós. Não sou só eu que já vi isso, não. Aqui, o dia que o Paulo esteve aqui, o povo falou isso a seu respeito. Várias pessoas falaram. Ele coloca tudo certo, encaminha o pensamento. Ele é pontual. Ele coloca as coisas certas. E com poucas palavras. Agora, pode ser que ele tenha feito algum curso de matemática com a Rosa. A gente não sabe. Por isso que é que... No curso em TMS, eu. E, Rosa, você foi a professora. Ele é uma fera para a gente colocar a coisa certinha. Sabe usar o dicionário cerebral, os dicionários cerebrais dele. Eu não sei como é que ele é, precisa de fazer um exame dele para ver os outros dicionários dele, como é que ele está. Eu estive observando o vocabulário dele, né? Ele tem um vocabulário bastante erudito. Não, tudo certinho. De acordo com a idade. Os pingos aparecem no i direitinho. Entende? É. O povo é a fé. Parabéns. Vocês lembram quando o prefeito esteve aqui? Que ele fala... Teve gente, umas três pessoas vieram e falaram. Não, mas o Felipe foi em cima do lado. Esclareceu tudo. De uma maneira, vamos dizer, irretorquível. Então, isso é importante. Vocês estão vendo como é que é as afirmações dele? Tudo em cima, certinho. Por isso que eu estou falando. Você precisa de fazer pelo menos uns 50. E, olha, nós estamos sendo bonzinhos. É, 50, pelo menos. Tem que dar um jeito mesmo. Não, você deve escrever mais. Isso é bom de articular o pensamento. Isso tudo tem sua razão de ser. Agora, uma pessoa assim, uma consciência desse jeito, vai fazer o curso intermissivo, ele tira mais proveito. É o que acontece com ele. Como é que é que ele viu? Ele mesmo selecionou o tema para falar. Tudo em cima do lance. O processo é articulação harmoniosa, disciplinada, equilibrada. Pensem nisso. Articulação. Pois é, você pode estudar isso. Pensem nisso. Observe o seu jeitão. Pergunta para ela. O que ela acha de você? Se ela acha que você é articulado, em quê? Ela é viva. Ela vai te falar as coisas. Isso aí é importante. Vocês estão entendendo o que é articulação, não é? É o arcabouço do processo, da estrutura, da personalidade. O micro-universo consciencial está nisso. Tem pessoa que tem um micro-universo caótico. Já esse que é articulado. Ele tem tudo quadradinho, bonitinho e certinho. Olha só. Quadradinho, bonitinho, certinho. Não tem erro. Você está entendendo? Isso é estilo de Minas Gerais. É tudo in. No fim. Então, não tem saída. Esse é o máximo. É o definitivo. Então, pense nisso. Agora, olha na enciclopédia que vai te dar muita ideia sobre o processo de articulação. Acabou o equilíbrio. Olha o que é que a gente fala de equilibrologia, de sobrepairamento, de imperturbabilidade. Tudo mexe com isso. Você está nesse caminho. Agora, esse é o caminho. No final, é a serenologia que todo mundo tem que alcançar. Isso é totalmente o contrário ou antipódico ao processo da sim da dispersão. Uma outra coisa. Vou perguntar para você. Ele é pontual nas coisas? Bastante. Bastante? Em cima do lance? Isso é muito sério. Uma outra coisa. Ele esquece alguma coisa mais braba assim? Por exemplo, durante a semana passada, ele esqueceu alguma coisa? qualquer tipo de coisa. Não? Ele não é cara que esquece a chave ou qualquer coisa. Pois é. Vocês estão vendo que geralmente, quando a pessoa já levou isso a aumentar o soma, como é o seu caso, o grosso já foi superado. Você está entendendo, não é? Deve se examinar isso aí mais. Vale a pena ver. É tudo no mesmo lugar. Não, eu sei. Não, ele não é uma opção de coisa que eu faço. Eu já vi. Eu já falo isso antes. Ele está no meu vácuo. Agora, lembre-se. Vácuo não tem nada dentro. Não me siga tão bem assim, não. Isso é o cara que falou. Estou vivendo o seu vácuo. Eu falei assim, cuidado. Vácuo não tem nada dentro. Isso não vale nada. O cara é oco. O como diz o cara, é a oquidão. Mas, olha, foi muito bom o seu trabalho. Vamos ver agora o livro e os próximos verbetes seriamente. Está certo? Ela ajuda. E vamos ver o verbete dela também, o mais depressa possível. Estamos esperando. Está certo? Afinal de contas, estão aí, né? Um com o outro, refletindo.